Com um tempo total de quatro meses, as aulas para a formação de sargentos da Polícia Militar em Parnaíba tiveram início na manhã desta segunda-feira. A iniciativa do 2º Batalhão da Polícia Militar busca descentralizar a formação que antes só poderia ser feita em Teresina. Com o apoio do Sr. Coronel Carlos Augusto, nós estruturamos duas salas de aula no 2º Batalhão para que os cursos de formação de sargento, os cursos de formação de cabo e brevemente nós esperamos assim que os próximos concursos para soldado tenham vagas aqui para Parnaíba e que nós possamos formar o policial aqui em Parnaíba, colocando ele realmente na cidade, fazendo com que ele crie laços. Então é um resgate a essa prática que o 2º Batalhão sempre teve de formar os policiais aqui na cidade. A Parnaíba é uma região polo, é uma região onde muitas iniciativas têm origem, então é importante você fixar esse policial. Nós com isso deixamos o policial aqui em Parnaíba, estamos recebendo policiais de outros batalhões e imaginar que nós podemos novamente formar o policial em Parnaíba, aquele que vai trabalhar, é muito importante. Então o apoio do comandante geral foi de suma importância e nós fomos um instrumento nesse momento para tornar fato esse desejo de voltarmos a ser um polo educacional, um polo de formação. Na primeira aula, o palestrante do dia, médico Charles Peter, abordou o tema A saúde do homem aos 40 anos. Associar a saúde com a facilidade de concluir uma preparação como essa não é algo fora do comum. Pelo contrário, tem tudo a ver com uma série de fatores. O exemplo mais claro é o da capitã Alexandra Alves. Ela é coordenadora regional do PROERTE e passou pelo mesmo curso que na época foi realizado em Parnaíba. Ela conta que esse detalhe a favoreceu. Creio que o grande diferencial de um curso está sendo feito no 2º Batalhão Policial Militar é a questão de nós não retirarmos o policial militar do convívio da sua família, dele não ter que fazer aquele deslocamento para a Teresina e ele está nas suas atividades rotineiras, no seu serviço policial rotineiro, mesmo estando em curso. Então, essa turma que está aqui hoje fazendo o curso para sargentos já esteve com a gente na Academia de Polícia Militar, salvo me engano, há dois anos atrás, fazendo o curso para cabo. Então, são os mesmos alunos. Então, o grande diferencial dessa descentralização dos cursos é a questão de não tirar o policial militar de suas atividades e também do seio. Isso influenciou, mãe. Com certeza. O aluno vem bem mais estimulado do que se ele tivesse que toda semana estar tendo que fazer um deslocamento à capital. As aulas serão ministradas na sede do Batalhão da Polícia Militar, onde duas aulas de aula foram adaptadas.